Aplausos As pessoas não sabem direito o que é aplauso, né? Penso que aplauso... Nada, o aplauso é uma energia, aliás, é a coisa mais divina que a gente pode sentir, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, você não acha? Não tenha dúvida, é o... Nossa! O aplauso na origem é pedindo aos deuses que abençoe o que está acontecendo, né? Eu nunca tinha ouvido, mas eu acredito nessas coisas. Inclusive o ruído deve ser para espantar os... As urucas É! Para espantar as tontonas, porque tem umas tontonas que vão rogando praga na gente, a gente espanta as tontonas com um aplauso, com barulho, entendeu? Olha, essa pessoa é uma pessoa linda que eu conheço desde criança e que eu adoro, que eu tenho o maior carinho por ela. Ela é craquérrima no que faz, uma super cantora. Eu nem sei o que dizer, mas eu tenho um verdadeiro encanto por ela. Encantamento, né? Para falar direito. Ademilde Fonseca Aplausos Aplausos A pequenina que vale por 10. Tudo bom? Tudo bom, Clodudu. Que bonita, cheia de brilhos e tal. Seu programa merece, né? Ah, muito obrigado. Você também, né? Muito obrigado. Conhece a Ademilde Fonseca, a Gabriel Vilela. Muito prazer. Por favor, Ademilde, vem cá. Sente aqui. Que bonitinha. Não, se arrumou toda, ficou faceira. Lógico, faceira. De onde você é, Ademilde? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E quando você veio para o Rio de Janeiro, você veio para cantar ou você veio assim morar com sua família? Como é que você veio? Bom, eu tinha me casado, né? E o marido sempre tocava violão. Era o prazer dele, era a profissão dele, mas ele não fazia disso uma profissão. Tocava porque gostava. Quer ouvir no Porto, Ademilde? Quero um pouquinho. E viemos aqui para tentar uma vida melhor, né? Porque eu já tinha me casado. Já vim com uma filha. Quer dizer, viemos tentar uma vida melhor. Porque a gente vivia de rendimento, né? Mas enfatize isso aí. Você já cantava no Rio Grande do Norte? Já cantava. E onde é que você cantava lá em Natal? Bom, ainda não tinha uma estação de rádio lá, não. Cantava diretamente para as praças de um serviço de alto-falante. Mas a sua escola foi um alto-falante? Foi. E cantando com que instrumento? Como é que você cantava? Com violões. Com violões, né? Só sempre dois violões. Às vezes um bandolim. Mas era mais de violão porque eu cantava outro gênero de música que eu canto hoje, né? E como é que você resolveu cantar? Você nasceu cantora, sua família. Como é que você se viu cantora? Bom, eu canto desde os quatro anos de idade, né? Isso foi uma coisa que... Foi uma flecha, assim. O choro. Porque a primeira música que eu aprendi a cantar era um chorinho. Hoje é que eu prestei atenção. Hoje você vai vendo, passando a sua vida em revista e vê. Era um chorinho seresteiro que eu aprendi. Quer dizer, o choro flechou ali, né? Naquela... Eu tinha quatro anos. Então, mas isso você ouviu de alguém? Você ouviu no alto-falante? Como é que pintou a música? Eu ouvia de alguém, certamente. Talvez em casa o pessoal cantando, minhas irmãs, mamãe. Família grande? A família enorme. Onze filhos mamãe teve. Onze filhos, né? Depois morreu um, ficaram dez. Sempre a família grande. E... Aquelas coisas, né? Natal, maravilhoso, Norte, mas sempre uma família pobre, cheia de filhos. É muito difícil, né? Muito pobre. É, pobres. Papai era um homem trabalhador. Você vê, hoje eu vejo essa vida aí. As crianças são pobres, a mãe manda pedir, manda roubar. Eu sempre falo isso lá em casa. Era de uma família numerosa e nunca nenhum foi ser ladrão, foi pra rua, foi fazer essa malandragem de hoje que as crianças estão aí, né? Fazem até por necessidade, mas eu acho que a família tem que dar uma educação. Os pais têm que dar educação. E você não tem outros irmãos trabalhando com arte, não? Não, não tenho. Só você é a única artista da família? Eu tenho uma irmã que canta, aliás, até muito bem, lá, lá. Ela mora no Rio Grande do Norte, até no Rio agora passeando. Ela canta muito bem, canta na igreja, né? Ela é presbiteriana, canta aqueles corais, aquelas coisas lindas. E você, que eles já têm educações? Eu, atualmente, sou cristã. Também canto aos domingos, no culto de domingo. Encontrei Jesus e já encontrei várias cantoras que vieram aqui e falaram de Jesus, porque ele é a criação, ele é tudo. Sem ele, nada. A Demilde, como é que você resolveu por esse estilo, assim? Porque você sabia que tinha uma voz diferente das outras. Porque você já começou, desde que eu ouvi a Demilde Fonseca, você já começou com um estilo próprio. Você começou a Demilde Fonseca, não imitando ninguém. É, porque mal eu tinha entrado para fazer um teste da Rádio Clube. Surgiu uma oportunidade de ir a um local, uma festa com o Benedito Lacerde, o conjunto dele. E ele lá, solando o tico-tico no fubá, eu falei que sabia a letra, né? Ele falou, ah, então você não sabe que isso não tem, né? Isso não tem letra. Eu digo, tem, eu vou te mostrar. Aí surgiu a oportunidade. Como é que é o pedacinho do tico-tico no fubá, né? Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo, todo o meu fubá. Olha o seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, pica pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá. Assim que é muito bonito. Obrigada. Nadinha você, hein? Você não estudou canto, nada? Não, não estudei. Foi cantando de repente assim? Não estudei. Certa vez eu precisei, porque eu sofro muito de pigarro. Sou a rainha do chorinho, a rainha do pigarro. Eu então fiz umas aulas para ver se melhorava, né? De colocação. Mas eu acho que eu não entendi, não. Porque você já tem uma vivência. Então acho que não deu. Você não entendeu as aulas? Eu entendia, mas não entendia ao mesmo tempo. Aquela respiração, né, Bram? Você aprendeu? Não, também. Mas você fumou durante um período da vida ou nunca fumou? Não, eu tentei até me viciar com cigarro, mas já é charme, né? Naquela época de fumar grandes cigarros, né? E grandes marcas de cigarros estrangeiros, né? Mas eu tentei, mas não consegui me viciar. Você vive do canto ainda ou você vive do que você já cantou, Ademir? Bom, eu vivo na maioria do que eu já cantei. Mas é necessário hoje em dia procurar também o trabalho, porque não dá. Não está dando, acho que, mais para ninguém. Mas por quê? Por causa do dinheiro ou porque você precisa disso para viver? Para a sua alma? É, também preciso. Ah, meu Deus, nem fala. Você cantar é tão agradável, né? Você passar uma coisa que você já faz há tantos anos e as pessoas me cobram muito na rua. Você sabe que me cobravam até para vir aqui, né? Escreve para o Clodovil, você tem que ir lá. Eu encontro o pessoal em Copacabana, eles me falam. Então, hoje eu estou aqui, estou feliz. Você mora no Rio? Estou com vocês, hein? Você mora no Rio? Moro no Rio. Em Copacabana? Em Copacabana, mais para o lado da Lagoa. Porque eu moro, três prédios estão na Lagoa e vários outros estão em Copacabana, descendo. Você é do tipo de cantora que ainda tem empresário ou você mesmo faz o seu? Não, eu nunca tive empresário. Só quando tem um show montado, assim, uma coisa aí, é necessário empresário. Já tive assim, de passagem, né? Mas, normalmente, eu faço o meu contato, as pessoas telefonam para mim. Quando lembram, né? Porque tem muitos espaços, mas está tudo lotado, né? Tudo lotado. Agora, me diz uma coisa, Demilde. Hoje em dia, você acha que as cantoras têm o mesmo modo de vida das cantoras de antigamente? Como é que você vê essa coisa das cantoras e a música e tal? Como é que você enxerga isso? Eu acho que os cantores da atualidade são até muito mais bem preparados. Entendeu? Pode até não ter uma grande voz, mas vem cheio de arte. Normalmente tocam. E com a pequena voz, você vê. Ou de pequena voz ou grande voz. Tem bons cantores também atuais, de grandes vozes, né? Mas, na maioria, tem uma grande quantidade que é, tipo assim, descartável. O cantor passa e ninguém se lembra. Às vezes, eu mesmo quero me lembrar. Música daquele cantor. Aí, eu já não lembro, né? Já a minha música, as pessoas lembram. Porque eu sabe que eu gravei Brasileirinho, que eu gravei Pedacinho do Céu, Tico Tico no Fubapa. Delicado. Delicado. A Demilde. Olha para aquela lente ali, que é a lente da verdade, e abre o jogo para mim. Por que você usou um decote tão grande uma vez? Você fez um escândalo, um rebus. O que você queria chamar a atenção para o busto? Por que essa história do decote? É porque, realmente, o busto era uma parte bonita de se mostrar naquela época, né? Então, eu usava aqueles decotes e era um perigo quando eu fazia. Quer, quer, né? Quer, quer. O peito pulava. Ah, aí, uma vez pulou mesmo. Ah, é? Tive que depressa jogar para dentro, porque aqueles dos tucinhos meia passa, né? Sim. É, era muito lindo naquela época, já. Quer dizer, você era uma cantora que vivia com o peito para fora. Mas você fez porque queria mostrar o peito, porque não queria o peito? Acho que tinha um colo bonito para mostrar, né, Glodovil? E a religião agora, não fica aquele lado que você contou? Porque você mudou de religião, tem algumas religiões. É. Eu não gosto que se fale nisso, né? Não, isso não é uma coisa que a gente pode contar. Normalmente, as pessoas pegam o passado, embrulham e jogam fora, né? Quando a seita, a Jesus, muda bastante a vida, mas você muda no seu interior, não é? O que foi, foi. Até engraçado, né? É verdade, até engraçado, justamente. Você mora como, Ademir? Você mora sozinha? Como é que é a sua vida? Eu moro com uma moça que eu já conhecia há muitos anos, a Consuelo, né? E ela já está comigo há mais de 35 ou 40 anos, né? Você já é pessoa de casa, né? Tenho três netas e me falaram para eu falar. Tem Ana Camila, viu Ana Camila? Ana Cristina e Ana Lúcia. Mas você pode aproveitar a lenda verdade e fazer assim para elas e tudo. Olha, beijinho, tá? O que que você vai... Minha filha Eymar. Você tem uma única filha? Eu tenho uma única filha. Mas porque você quis ou porque você achou inteligente? Não, achei inteligente. Aliás, eu não queria porque eu achava que... Eu não queria ter filho no início, porque eu achava que era um... Botar um filho no mundo era muita responsabilidade. Como meu marido não trabalhava, era violonista, charadista. Olha só. Ou seja, dinheiro não via nunca, né? Dinheiro não via nunca, né? Era a sogrinha, né? Era maravilhosa. Então eu achava que não devia ter. Ela reclama sempre. Eu sou a filha que você não queria ter. Mas eu amo a minha filha. Eu tive... Estou satisfeita porque ela me deu ainda mais três, né? Três netinhas, são lindas. Duas casaram recentemente. Três netinhas, são lindas.